É, Jay, se importa se de me emprestar um pouco da sua... Cara, o intuito vai mancar, vai fazer head top, quer ver, velho? O cara vai fazer head top, mano. Não, ele fez head bot, haha! Vai se eu stunar. Nossa, tia. Nossa, tia. Vai complicar nós. Você quer bater na torre, cara? Quatro minhas ainda, doidão. Aí, cês tão loucos, pô. Cês tão loucos, pô. Surtaram, tô full HP de osso, tá ligado? A ideia não foi ruim, porque seu humor ia dar muito bom, mas... Tô vivo, né? Não contavam com a minha astúcia. Tia, óbvio da merda. Pô, é, tipo, bom demais pra você, tá ligado? Quietinha, senta. Caramba, não pressionei nada à torre do maluco, né, velho? Minha maquininha não deu nada, pô. Os caras acabaram de ignorar completamente minha maquininha, pô. Os caras, literalmente, ignoraram todo o kit do meu boneco por 10 segundos com uma capa. Uma capa. Cada um tem uma capa. E eu tô fidado. Não, pô. É certo. Bufa o c*** do Ione, filha da... Remerdinger? Não tem como. Boneco é broken. O bardo pode vir aqui de novo, mano. Eu preciso que alguém pressione os malucos, velho. Pô. Aí, af. Ele vai conseguir me lutar mesmo assim. Pô, eu não morro nisso não, mano. Agora eu morro, né, seu merda? Seu degnite. Não consegui nem o degnite, velho. Pô, a barra cara vai cair, velho. Pode cair não, mano. Era pra atacar antes, né, brother? Vai dar, vai dar, vai dar. Nice. Muito bom. Oh, yes. Oh, yes. Simples assim. Seria bom juntar as pá já. Elevei a torre, mano. Mais uma é muito perigosa. Um por um. Mas quem morreu foi o Twitch, velho. Se fosse o Jin, hein. Ai. Ele não tenta, mano. Que da área de passivo. Cheio dos itens e ghost. Assim que eu erro meu, eu tô em perigo, tá ligado? O cara não faz nada. Ó o Twitch. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, lembrando que essa build bate por centais de vida, chat. Muito bom, brother. Em tank faz a mesma coisa. Oh. Mata esse maluco, vale dinheiro. Nice. Big. Oh. Foi de ganância, mas matou. Matei um. Torcendo pra ele frechar em cima de mim. Não frechou. A gente ia beitar. Esse cabeçudinho daqui é corajoso. Ai, não ativou a maquininha. Mano, você acerta o meu bagulho nela. Ia dar só aquela rajadada. Ai, morreu. Pô, não deu muito mal pro meu time, ele não, hein? Cara, os caras... Vai dar muito ruim se eles vieram em cima de mim, velho. A gente vai nela? A cena pega, a cena pega. Vai dar ruim esse Baron, brother. Ninguém tanca, tá ligado? Tem o Remerdiga tancando o Baron, gente. Tem o Remerdiga tancando o Baron. E olha lá, o Menor doidão. Morre aí. Vagabundo. Ih, qual é, tia? Cuidado com esse Remerdiga daqui da Chase, hein? Esse Remerdiga aqui é maluco. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco, tia. Cuidado. Ai, ai, ele não tomou esquilchote também, não. O bagulho é doido. Ai. Perdeu o Romo, perdeu o Romo. Já tá correndo pro outro lado, pô. Perdeu o Romo. Perdeu o Romo, pô. Pô, não quero continuar não, mano. Bota fé. Podia levar o Bot. Vai ter que fleixar, mano. Dá dinheiro, dá dinheiro Ué, se a senhora matar o bardo Tudo eu Bate nele Nossa, muito tanque Dale, boa time Boa time, brabos Não Onívia, please Onívia Que cara bom Caraca, bardão também deu uma moral, tá? Não vou mentir não Valeu um dinheirinho, hein Bardão pode ultar a gente Toma Quero que machuca, tio Acho que eu vou dar um de revés game, hein Assim, ó Ai Cara, Darius não conseguiu ultar não, velho Didi Bunnycat na próxima vez Se quiser ganhar de novo Calma, nerdola Você não é exclusivo É meu bom padrão Talon Oh Vazou, 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 vazou É isso O invocador saiu do jogo Vão dar o repulsion Vazou, vazou, vazou É isso Animado Ganado Diagem Ele Aveitato Caio Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma